Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror, e esse é o Fatos e Mitos, um quadro que vocês curtem bastante aqui no canal, onde eu sempre destrincho uma obra explorando tudo que há de acontecimento histórico, mitos e lendas por trás dela. E hoje nós vamos falar de Batem a Porta, um filme que dividiu opiniões, assim como tudo que o diretor M. Night Shyamalan faz, mas que carrega muitos símbolos e mitologias interessantes de serem explorados. E nos leva a discussões interessantes sobre fé, formações de seitas, fundamentalismo religioso e representações do apocalipse na nossa sociedade. Antes de mais nada, eu peço que vocês não deixem de me seguir nas redes sociais pra que você também fique por dentro dos conteúdos mais curtos que eu tô sempre postando em todos os meus perfis. Sem mais delongas, bora lá então! Vocês receberão a oferta de novo. Esta oferta é um presente. Nem todos os presentes são fáceis de aceitar. Muitas vezes, os presentes mais importantes são aqueles que queremos recusar de todo o coração. Esse trecho é uma fala do personagem Leonard no capítulo 4 do livro O Chalé no Fim do Mundo, do autor Paul Tremblay. O livro no qual foi baseado o roteiro do filme do Shyamalan. E esse trecho já demonstra uma ideia com a qual a família protagonista vai ser confrontada desde o início dessa história. O grupo que invadiu a cabana de férias deles tá insistindo pra que eles aceitem o fato de que receberam um presente. Um presente que definitivamente não parece algo bom. Mas os visitantes insistem que eles precisam adotar uma fé cega e confiar quando eles dizem que é uma coisa boa, algo a se agradecer. A forma como o livro e o filme se desenrolam diante desse confronto de ideias começa de forma parecida, mas depois se desenrola pra desfechos diferentes no qual a mensagem final de cada um parece até mesmo oposta uma da outra. Bora entrar nos detalhes então. E spoilers vão rolar soltos por aqui, hein? Se você já assistiu o filme ou leu o livro, vai ver que a premissa é a mesma. A Wann é uma garotinha de 7 anos que tá de férias com seus pais, Eric e Andrew, numa cabana remota na zona rural. E quando ela sai pra pegar gafanhotos, ela é abordada por um estranho chamado Leonard. De uma maneira bem simpática e encantadora, o Leonard explica que ele precisa da ajuda da Wann e dos pais dela pra salvar o mundo. Só que aí a menina fica desconfiada quando ela vê outras 3 pessoas se aproximando com armas improvisadas e foge pra avisar o Eric e o Andrew. Só que esses visitantes acabam invadindo a cabana, amarrando os membros da família e nesse ataque o Eric acaba sofrendo uma concussão. Essa concussão não acontece à toa no início do livro e do filme. Ela serve pra que a partir dali a gente possa justamente questionar se determinadas visões ou pensamentos que o Eric vão ter estão acontecendo de verdade. Mas enfim, o Leonard e os seus companheiros, que são a Sabrina, a Adrian e o Redmond, afirmam que nunca se encontraram antes daquele dia e que eles não têm intenção de prejudicar a família. Eles explicam que foram movidos por uma força desconhecida e por visões pra encontrar aqueles três, e que eles previram um apocalipse iminente no qual os oceanos vão subir, uma pandemia vai se espalhar, o céu vai cair e a escuridão envolverá a terra. E a única maneira pra salvação da humanidade é o sacrifício de algum dos integrantes daquela família por livre e espontânea vontade. Esse livro é daquele tipo que te mergulha numa tensão psicológica agoniante, na qual você não sabe em quem confiar, e fica, assim como os personagens, sem saber o que é verdade e o que não passa de discursos de pessoas cegamente guiadas pelas suas crenças. O Paul Trumbly não se preocupa em trazer muitas explicações da natureza desse apocalipse, da real razão pela qual a família precisa fazer esse sacrifício, mas diferente do filme, onde o Deus da Crença Cristã quase não é citado explicitamente, aqui no livro o cristianismo não é citado, o catolicismo mais especificamente é mais referenciado, e o livro vai ter um tom a mais de crítica religiosa, que no filme o Shyamalan escolhe trabalhar de uma forma diferente. Vamos então falar um pouco dos símbolos e mitos cristãos. E antes de mais nada, eu só quero ressaltar aqui aquele aviso de sempre, toda vez que eu me referir a mitologia cristã ou mitos cristãos, lembre-se que mito não significa mentira. Mitologia é o conjunto de crenças e histórias de um determinado povo. Então se você acredita nas escrituras cristãs, logo você acredita nos mitos cristãos. Eu tenho um vídeo completão aqui no YouTube falando tudo sobre esses termos pra você assistir e entender antes de vir me jogar pedra porque eu usei essas palavras. E eu recomendo bastante esse vídeo, vou deixar aqui nos cards. Enfim, um dos mitos mais lembrados quando se fala do apocalipse é o dos quatro cavaleiros, que são personagens descritos na visão profética do apóstolo João no livro bíblico da revelação ou do apocalipse. É muito interessante lembrar que o apocalipse bíblico é escrito inteiramente em forma alegórica, e muitos historiadores interpretam que nele o autor não está descrevendo o fim dos tempos, mas sim trazendo metáforas sobre as perseguições que os cristãos sofreram dos romanos ao longo da história, encontrando no meio dessas alegorias uma forma de passar mensagens a outros cristãos sem que os seus obsessores da época entendessem. Dentro do próprio cristianismo, existem grupos que não acreditam que o apocalipse fala sobre acontecimentos futuros, mas sim sobre acontecimentos passados. Então nessa interpretação, os quatro cavaleiros do apocalipse seriam representações de coisas pelas quais a humanidade já passou, sendo os quatro a peste, a guerra, a fome e a morte. Mas de fato, muitos cristãos leem sim esse livro como uma previsão dos eventos que ocorreriam no fim do mundo. Nessa analogia, cada um dos cavaleiros vem em um cavalo de uma cor específica. E vocês podem perceber que o Charmalan fez o dever de casa e botou os personagens invasores usando as mesmas cores no filme. O cavalo da peste é o da cor branca, representando a pureza, a santidade e uma falsa inocência, ou paz disfarçada. Sendo que branco é a cor usada pelo personagem Leonard, que, assim como o cavaleiro descrito na bíblia, é meio que o líder do grupo. Em algumas interpretações bíblicas, esse cavaleiro da peste é lido como um falso profeta, ou até como o próprio anticristo. Já o cavaleiro da guerra vem num cavalo vermelho, representando o sangue derramado em batalhas e em assassinatos. Sendo que vermelho é a cor usada pelo Redmond. O cavaleiro da fome tem um cavalo da cor preta, representando a escuridão e as terras desertas assoladas pela escassez de alimentos, sendo a cor usada pela Adrian. E a morte vem num cavalo amarelo, representando a cor do cadáver que se decompõe, indicando a destruição que a peste, a guerra e a fome causaram. E sendo a cor usada pela Sabrina no filme. Porém, se você assistiu o filme, deve se lembrar que quando o Eric se dá conta do que aqueles quatro representam e diz pro seu marido que eles devem ser representações dos quatro cavaleiros do apocalipse, ele não diz esses nomes, peste, guerra, fome e morte. Porque a ideia trabalhada ali no filme é de que a força divina que mandou essas quatro pessoas representando os cavaleiros tinha a intenção de que eles lembrassem o Eric e o Andrew da contraparte desses cavaleiros, os quatro aspectos da humanidade. Assim, de acordo com a fala do Eric, o Redmond, que era aquele mais impulsivo e violento, e que possivelmente tinha atacado o Andrew no passado por homofobia, tava ali pra representar o rancor e a maldade. A Adrienne, que trabalhava num restaurante e gostava de cozinhar, tava ali pra representar a nutrição e o cuidado com a comida. A Sabrina, que era uma enfermeira e cuida bem do ferimento do Eric, representava a cura e a proteção com cuidados médicos. E o Leonard, que era um professor, ensinava crianças e jovens e ele assume a função de porta-voz do grupo, representava a orientação e o espírito de liderança. Ou seja, embora o Redmond representasse uma parte em teoria ruim dos seres humanos, os outros três representavam partes boas, mostrando que, ao analisar a humanidade como um todo, mesmo com tanto ódio e matança, ainda há razões positivas o suficiente pra confiar na nossa espécie e desejar que nós possamos ser salvos. Então a intenção dessa força divina ali no filme era fazer com que o casal sentisse a perda desses quatro personagens pra tentar convencer os dois a salvar a humanidade. Além disso, Batem a Porta também traz inspirações nos mitos do Deus do Antigo Testamento Bíblico. A tarefa que os quatro cavaleiros ali no filme precisam cumprir parece funcionar, na verdade, de forma mais próxima daquelas pragas lançadas por Deus pra forçar que o faraó libertasse o povo no livro hebreu, lá na história das pragas do Egito, na qual a figura do profeta tava em Moisés que veio pedir ao faraó que fizesse aquilo que Deus tava mandando, porque a cada vez que o faraó se recusasse a obedecer, o seu povo ia ser assolado por uma praga terrível. No filme, então, a cada vez que a família se recusa a obedecer, um dos quatro visitantes é sacrificado e libera uma praga terrível. A morte do Redmond trouxe de tsunamis, a da Adrian trouxe uma epidemia global, a da Sabrina, acidente de avião caindo, e a do Leonard trouxe raios numa tempestade furiosa que iriam acabar com boa parte do mundo se o Eric não se dispusesse a seu sacrifício. E aqui eu vou começar a colocar um pouco das minhas opiniões e apontamentos sobre o filme, porque, embora eu tenha gostado do filme no geral, tenha ficado satisfeito com a obra, é nesse ponto aqui que a forma como a história é conduzida na versão do Shyamalan me incomoda em alguns pontos. Porque a gente tá em 2023, século XXI, tendo sempre que lutar pra que as pessoas lembrem que as religiões estão aí pra ensinar a gente sobre o amor ao próximo e o respeito, e não pra resgatar preconceitos e algumas ideias arcaicas do Velho Testamento. Que, na própria crença dos cristãos, não todas, mas muitas dessas ideias foram deixadas pra trás depois da vinda de Jesus Cristo. E aí, aqui a gente tem uma história onde Deus voltou a agir como no Velho Testamento, mandando mensagens pra uma família que dizem basicamente, ó, eu tô soltando a minha fúria sobre a humanidade, então vocês têm que matar um de vocês por nenhuma razão e sem explicação nenhuma da minha parte, e a cada não que vocês disserem eu vou mandar uma praga pra acabar com a humanidade. E o Shyamalan conduz o filme de forma a fazer com que os personagens aceitem isso e cogitem a ideia. Nossa, tá mesmo acontecendo, então é melhor a gente obedecer essas ordens. Eu confesso que quando eu vi o filme pela primeira vez no cinema, e eu me dei conta de que eles estavam aceitando obedecer esse Deus cruel como se fosse o certo a se fazer, eu fiquei bem incomodado, pensando em quantas vezes a gente já não viu ao longo da história recente do mundo, casos reais de pessoas e grupos que cometeram suicídio ou mataram outras pessoas porque foram levadas a acreditar que Deus tava pedindo isso delas. Me fez pensar, por exemplo, no caso de Jonestal nos anos 70, do qual eu já falei em outros vídeos aqui do canal, no qual o pastor Jim Jones convenceu a sua comunidade a cometer um suicídio coletivo acreditando que eles estavam seguindo a vontade de Deus. E em vários outros casos casos semelhantes a alguns de homicídios também, que infelizmente já ocorreram em diferentes países. E aí o filme reproduz esse pensamento tão perigoso. Porém, calma que tem um porém. Eu não acho que eu faria bem em ficar só com essa interpretação tão imediata dessa parte que eu tive, porque seria até um pouco raso eu ficar só com ela. É preciso pensar um pouco melhor na proposta desse filme e analisar como e porquê ele buscou ser diferente do livro. Os quatro cavaleiros de Batem a Porta vieram ali na história reivindicar um sacrifício pelos pecados da humanidade. E fica subentendido que a ideia desse sacrifício seria aplacar a ira de Deus. A justificativa que o Eric encontra no final do filme é de que ele, o Andrew e a Wen foram escolhidos por causa do seu amor puro um pelo outro. E é com esse ato de amor puro que ele decide ser o sacrifício pedindo que o marido o mate com uma arma e consiga assim salvar o mundo e garantir um futuro pra que a sua filha possa crescer e ter uma vida feliz. Quando a gente para pra pensar no Antigo Testamento Bíblico, a gente nota em várias passagens que Deus exigia sacrifícios pelos pecados do seu povo através de animais mortos, mas ele nunca exigiu que eles se sacrificassem seres humanos, rotulando essa prática de sacrifícios humanos como pagã e como pecado. No capítulo 22 de Gênesis, Deus inclusive testa Abraão, ordenando que ele sacrifique o seu filho Isaac no monte como uma oferta. E mesmo espantado, Abraão confia em Deus, segue as ordens dele, só que pouco antes de sacrificar Isaac, o anjo de Deus aparece e manda ele parar, revelando que Deus estava testando Abraão, mas que ele jamais permitiria que Abraão matasse o seu próprio filho. Indo pro Novo Testamento, é lá que a gente encontra o caso de um ser humano que é sacrificado pra livrar a humanidade dos seus pecados, que é quem? Jesus Cristo. Só que, na história narrada, Jesus não é apenas filho de Deus, mas é dito que ele é também a própria forma humana de Deus entre os homens. E ele escolhe aceitar ser morto sem resistir, porque de acordo com a crença dos cristãos, essa era a missão dele na Terra pra espalhar a Palavra de Deus e salvar a humanidade. É dito que esse sacrifício de Cristo fez com que o véu do tempo se rasgasse e os homens voltassem a ter acesso direto a Deus, se tornando mais próximos de Deus, sendo que a partir daqui não seriam mais necessários sacrifícios como oferendas. Ou seja, vocês percebem que mesmo pra quem quiser analisar o filme sobre a visão cristã, nem mesmo se a intenção do filme fosse seguir uma vertente completamente bíblica, a ideia de que no final, os personagens tinham mesmo que cometer esse sacrifício faria sentido. Porque o Deus cristão exigindo sacrifício humano não é algo que tá na Bíblia, é coisa de seita maluca que sai alienando gente por aí. Acontece que no final original da história, o final do livro do Paul Tremblay, o que acontece é o seguinte, spoilers do livro aqui hein. Naquele momento, igual no filme, que o Wendrell escapa pra recuperar a arma dele que tá no carro, ele consegue matar a Adrien aqui com um tiro, mas no meio de uma luta com o Leonard pela arma, um outro tiro acaba sendo disparado por acidente, acertando a sua filha Wend. Então no livro, a Wend morre nesse momento. O Leonard fica devastado com a morte dela e permite que ele mesmo seja amarrado pelo Eric e pelo Wendrell, mas ele diz pra eles que a morte da Wend não vai contar como sacrifício e não serve pra impedir o apocalipse, porque ela não foi um sacrifício voluntário. Então mesmo que a filha deles tenha morrido, o Eric e o Andrew ainda precisam escolher um dos dois pra morrer. O Eric quase é convencido a aceitar essa ideia, porque ele tem visões naquela cabana, ele sempre teve uma crença católica mais forte, mas resumindo bem aqui tudo que acontece, a Sabrina descreve pro casal como foi que ela e os outros três foram liderados pelas suas visões pra se conhecerem online, fazer aquelas armas e ir em busca daquela cabana. E aí a Sabrina decide que, com a morte da Wend, ela quer abandonar essa missão, ela desistiu. Então a Sabrina mata o Leonard e se oferece pra conduzir o Eric e o Andrew até o carro do Redmond. Nisso, os programas de TV estão mostrando lá acidentes de avião acontecendo por todo mundo, só que o Andrew ainda tem certeza que deve ser só coincidência. E aí quando eles chegam no carro com o corpo da Wend, a Sabrina fala pra eles que se eles quiserem fazer o sacrifício, ainda tem tempo. E aí ela tira a própria vida. Aí o Eric considera tirar a própria vida outra vez, mas o Andrew joga a seguinte fala pra ele. Pense apenas nisto. Eles esperam que a gente acredite que a morte de Wend não foi um sacrifício suficiente para o deus deles. Então, quer saber o que mais? Foda-se eles e os deus deles. Foda-se todos. Ou seja, ele joga essa verdade aqui entre os dois, do tipo, a gente tá disposto a obedecer cegamente um deus que não tá satisfeito com a morte de uma criança? Esse deus viu a nossa filha morrer e ainda quer ver um de nós morrer pra que o outro fique completamente sozinho? Então, no final, os dois terminam decidindo continuar seguindo em frente. E o livro termina sem a gente saber se o Apocalipse de fato tava acontecendo ou não. Como vocês podem ver, a ideia passada pelo livro é completamente oposta à do filme. Aqui no livro, a mensagem final que fica na cabeça é a seguinte. Se o deus que esses personagens estão seguindo tá exigindo a morte de uma família inocente pra poupar a humanidade, ele é um deus que merece ser respeitado e obedecido? É a ideia de você resistir e seguir em frente, mesmo que pareça que o mundo tá acabando e mesmo que a religião diga pra você fazer outra coisa. Porém, o diretor Sharmalan e seus parceiros de roteiro já relataram em entrevistas que eles decidiram mudar o final desse livro na adaptação justamente porque eles achavam o final do livro muito sombrio, principalmente porque a Wen morria ao longo da história. Então, pro filme, eles decidiram pensar em algo que trouxesse esperança pro público e focar na ideia do amor de um pai pela sua filha. Ao reassistir o filme, eu me conformei mais com o final. Porque fica bem claro que o motivo pelo qual o Eric se sacrifica não é por uma obediência ou fé cega a esse deus raivoso. Na verdade, esse deus praticamente não é citado explicitamente no final do filme. O filme foca em mostrar que a razão pela qual o Eric quer se sacrificar é porque ele e o marido lutaram tanto pra ter aquela filha que ele não quer pensar num mundo destruído onde a menina não vai ter a chance de viver um futuro. Então, o sacrifício ali só acontece pra garantir esse futuro da Wen. Pensando dessa forma, o filme realmente tem um final mais positivo. Principalmente na forma como ele trabalha as cenas finais, como o Andrew no restaurante, vendo as pessoas ligando pros seus familiares e ficando aliviadas porque eles estão vivos. E também quando ele encontra os documentos dos quatro invasores no carro e descobre que cada um deles também tava só tentando fazer a mesma coisa. Garantir um futuro pra que as crianças, alunas do Leonard, o filho da Adrian e as pessoas que eles amavam tivessem a chance de viver. E eu não posso negar que eu acho bem forte e sentimental a cena final onde a música Boogie Shoes toca no carro e a princípio eles pensam em desligar porque era a música que eles cantavam em família e faz com que eles se lembrem do Eric. Mas aí eles pensam melhor e decidem ligar a música porque eles pensam que o Eric se sacrificou justamente pra que ele seguisse em frente com a sua vida. Pra quem conhece o trabalho do Shyamalan no cinema, deve lembrar que mesmo nos seus filmes de horror, o diretor muitas vezes coloca algumas questões esperançosas sobre fé e espiritualidade. Basta lembrar do clássico Sinais, por exemplo, no qual o personagem do Mel Gibson era um pastor que perdeu a fé e ao longo do filme é convencido de que Deus salvou a vida do seu filho no confronto com os alienígenas. O que faz com que ele recupere a fé e a esperança. Então é entendível que ele queria trazer aqui uma visão positiva onde a intenção não era focar na ideia de que o apocalipse era real, mas sim de mostrar que a humanidade ainda está disposta a se sacrificar pelo amor. Bom, feitas todas essas análises e apontamentos sobre o filme, eu confesso que depois de digerir ele melhor, reassistir e pensar sobre ele, eu consegui engolir quase todos os pontos que eu considerei negativos, que tinham me incomodado sobre esse Deus do Velho Testamento apresentado no filme. Eu entendo perfeitamente algumas críticas que eu vi na internet de pessoas acusando que o filme é carregado de fundamentalismo religioso porque ele prega esse pensamento de obediência rigorosa e literal a de Deus. E realmente, se você esquecer essa parte humana da história que eu falei agora, na qual o amor do pai pela filha é o foco, se você esquecer isso e pensar somente na parte inspirada na simbologia religiosa, o filme pode soar sim como um discurso de uma seita fanática. Porém, eu fico pensando naquela velha questão que gera brigas na internet e que nunca vai ter uma resposta. Até que ponto o criador de uma obra é responsável pelas interpretações que as pessoas fazem dela? Sabe em qual filme eu pensei pra comparar? Midsommar, do Ariaster. Eu já falei de Midsommar em vários vídeos aqui no canal. É um filme que eu gosto pra caramba, vocês sabem. E sempre que eu falo desse filme, surge uma pequena parcela de pessoas raivosas, normalmente de ideologia mais conservadora, que tem um ódio desse filme porque nele a simbologia constrói a jornada de uma garota tentando se libertar de um relacionamento no qual ela se sente presa. E no final, ela é convencida por uma seita a sacrificar o namorado. E aí eu vejo as pessoas com raiva de Midsommar e eu fico assim, gente, calma lá, você não pode interpretar um filme desses de forma literal. Vocês acham mesmo que a mensagem que o diretor queria passar é, se você tá insatisfeita com o seu relacionamento, sacrifique o seu namorado no fogo fantasiado de urso? É claro que não. É um filme de horror no qual uma seita manipula a protagonista através de drogas pesadas e se aproveita dos problemas psicológicos dela pra fazer a menina se juntar a eles. Não tem nada no filme dizendo pro público, façam como a Dani, matem os homens e vão morar no povoado de Harga. Então assim, da mesma forma que eu gostaria de confiar que a maioria das pessoas é capaz de entender que Midsommar não é pra ser interpretado literalmente, eu gostaria de confiar também que a maioria das pessoas não vai interpretar a batem a porta de forma literal. E vão entender que a mensagem do filme não é, se uma seita bater na sua porta e falar que você deve matar alguém da sua família em nome de Deus, acredite neles e dê um tiro no seu marido. Eu espero que as pessoas não entendam isso. Talvez eu esteja confiando demais no bom senso do público? Bom, considerando alguns discursos e posicionamentos que a gente vê por aí hoje em dia, de gente acreditando em tanta coisa esdrúxula, talvez eu esteja sim sendo ingênuo. Mas é aí que voltamos pra aquela questão. Dá pra culpar o filme pela interpretação literal que as pessoas fazem dele? E num último contraponto, alguns poderiam argumentar o seguinte. Mas Felipe, a diferença de Batem a Porta com Midsommar é que em Midsommar a gente fica impressionado com o sacrifício no final, gera repulsa na gente. Agora Batem a Porta constrói um tom de otimismo e esperança no seu final como se passasse a mensagem de que o Eric tava certo em obedecer esse pensamento fundamentalista e se matar. E isso não é uma mensagem prudente nos tempos que a gente tá vivendo. E pra quem traz esse contraponto, eu entendo a preocupação, sinceramente. E é por isso que não existe resposta certa pra esse debate. É importante lembrar que é um filme, é uma obra de arte e o que resta é a gente dialogar sempre sobre esses temas em espaços como a internet. Porque eu não acho que a a intenção do filme é cravar uma resposta definitiva pra essa discussão. Eu continuo achando que Batem a Porta é um bom filme, um dos melhores que o Shyamalan lançou nos últimos tempos, inclusive. Ainda tem sim alguns pontos nessa mitologia que ele constrói que me incomodam um pouco, gostaria que fossem melhor trabalhados, mas eu acho que a melhor parte do filme é aquilo que ele rende, a discussão e o diálogo. Justamente por isso eu decidi com os meus amigos que eu queria conversar mais sobre esse filme, me levando agora ao tema dele ter um aspecto pessoal. E se você estivesse no lugar dos personagens do filme? Como você agiria nessa situação? Você obedeceria a esse Deus e mataria alguém da sua família? Essa vai ser a discussão no próximo episódio do nosso podcast Boletim Místico, que sai essa semana na terça-feira. Caso você esteja vendo esse vídeo aqui no futuro, basta procurar pelo episódio completo do podcast no Spotify, vai ser o nosso episódio 42, ou então procura pelo outro corte do episódio que eu lanço aqui no YouTube também. Aparece lá pra falar com a gente nos comentários sobre as suas interpretações, o seu ponto de vista. É claro, sempre mantendo o respeito e o bom senso. Muito obrigado pela companhia de vocês, um beijo e tchau!